Bom dia, senhores! Estamos aqui para mais uma aula de Física. E nesta aula, nós vamos falar o conceito de potência, beleza? Vamos falar sobre os tipos de potência, potência útil, potência dissipada, potência total, como elas são caracterizadas em uma máquina e para que elas servem, que a gente vai ver que vai servir para isso aqui. Aqui, nós identificarmos o rendimento daquela máquina. Enfim, mas antes de nós começarmos a falar especificamente de potência, é interessante nós voltarmos um pouco atrás e falarmos, fazermos uma revisão sobre o que é trabalho. Mas é uma coisa assim, não, professor, trabalho é o produto da força pelo deslocamento que a pessoa está naquele corpo. Beleza! Isso é uma fórmula. Mas qual o conceito físico de trabalho? A gente viu nas aulas que trabalham, mas é que a energia, a energia gasta para a realização de uma atividade. Mas como assim, professor? A energia gasta para a realização de uma atividade. Por exemplo, se eu tiver um carro, meu carro está iniciado, está parado, eu vou empurrá-lo, não é isso? E eu empurrei, vou usar uma força para isso, é óbvio, e empurrei em uma distância de 100 metros. Ou seja, eu utilizei uma força para empurrar esse carro a uma distância de 100 metros. Eu gastei uma energia para isso, beleza? A energia que eu gastei para empurrar o carro a uma distância de 100 metros é exatamente o meu trabalho executado. É o trabalho que eu tive para empurrar o carro. E, consequentemente, deslocá-lo de 100 metros. Beleza? Então, isso é trabalho. Bacana! E a potência onde vai? A potência vai relacionar o trabalho com o tempo. Mas como assim? Vamos supor que eu empurrei esse carro a 100 metros. E o meu irmão, outro dia, executou essa mesma atividade, empurrou esse carro também a 100 metros. O mesmo carro, o mesmo peso de cérebro. Significa o seguinte, que tanto eu quanto o meu irmão, executamos o mesmo trabalho. Beleza? Mas vamos supor que eu fiz isso em 20 segundos. Ou seja, eu empurrei o carro em 20 segundos. O meu irmão não. Ele empurrou o carro em 40 segundos. O dobro do tempo. Você vai falar assim, pô, eu fiz o mesmo trabalho, mas eu fiz mais rápido. Significa que eu fui mais potente. Eu fiz o mesmo trabalho em um tempo menor. O meu irmão não. Ele fez o mesmo trabalho, mas utilizou o dobro do tempo. Ele foi menos potente. Utilizou menos potência para isso. Entenderam isso aí? Então, o que a potência faz? A potência é a grandeza que define a rapidez com que um trabalho é realizado. Quanto mais rápido você realiza o mesmo trabalho, mais potente é a sua máquina. Mais potência você realizou na execução daquele trabalho. Beleza? Então, aqui, ó. Trabalho... Não. Potência é igual ao trabalho dividido pelo tempo. Óbvio. Se potência é trabalho dividido pelo tempo, quanto menor o tempo, maior vai ser a potência. Beleza? E quais são as unidades no sistema internacional para potência, trabalho e tempo? Trabalho. Nós já vimos que trabalho é energia e energia é dada em joules. O Δt é tempo e o tempo no sistema internacional é dado em segundos. Beleza? E, além disso, potência é trabalho sobre o tempo, trabalha em joules, tempo e segundos. Então, potência é joules sobre segundos. Joules sobre segundos. Mas convencionou-se que joules sobre segundos é watts. Então, todas as vezes que você vê a unidade de watts, watts é potência. E watts significa o quê? Joules por segundo. Beleza, galera? Vamos lá. Vamos utilizar agora um conceito de potência média. Um corpo, movendo-se com uma força F e obtendo uma velocidade média ou constante, tem potência igual a? Potência é igual a força vezes a sua velocidade. Então, se eu multiplicar a força, porque o corpo está a força conquistando aquele corpo, pela velocidade com que ele se encontra, velocidade média, o que acontece? Eu tenho a potência. Você vai falar assim, professor, então aqui é uma outra fórmula. Não, aqui é a mesma fórmula, lá de cima, mesma fórmula que essa, escrita de maneira diferente. Mas como assim, professor? Olhem para cá. Até coloquei aqui. Não é isso? Potência é igual a força vezes a velocidade. Mas quem é velocidade? É delta S sobre delta T. Beleza? Então, força e velocidade. Isso aqui é a mesma coisa que isso. É a potência igual a força vezes delta S sobre delta T. Mas delta S não é deslocamento? E o que é força vezes deslocamento? A gente falou que força vezes deslocamento é trabalho. Então, isso aqui é o quê? Trabalho. Então, potência é trabalho sobre delta T, que é exatamente a mesma forma que está aqui. Beleza? Tranquilo aí, galera? Bacana. A gente viu também que todos os conceitos em física, os dados são colocados em gráficos. Então, é interessante nós analisarmos um gráfico. Beleza? Eu tenho aqui, vamos analisar o gráfico potência por intervalo de tempo. Neste gráfico aqui, no eixo das ordenadas, eu tenho a potência. No eixo das amiciças, eu tenho o tempo. Eixo das amiciças na horizontal, eixo das ordenadas na vertical. Beleza? Neste caso aqui, específico, a potência não está o quê? Variando com o tempo. Mas isso é irrelevante. Mas vamos lá. A potência não está variando com o tempo. Beleza? Então, eu tenho uma área abaixo desse gráfico. Mas essa área significa qual é a área desse retângulo? Não é esse lado, né? Vezes esse lado, né? Base vezes essa altura, né? E aqui é o quê? Essa altura, base. Base não, potência. E aqui essa base é o quê? Tempo. Então, a área é o quê? Potência vezes o tempo. Mas o que é potência vezes o tempo? Potência vezes o tempo é igual a trabalho. Então, o trabalho é que é uma área de embaixo da figura, num gráfico. Pressão por ΔT. Mas isso só vai com o retângulo, professor? Não. Se eu tiver aqui, ó, um gráfico. Vou botar aqui, ó. Uma curva. Aí faz isso. Uma coisa aleatória. Beleza? Potência e tempo. Qual é o trabalho realizado, né? Até esse espaço de tempo. Exatamente. A área, se você souber calcular, a área embaixo aqui dessa figura, beleza? Essa área aqui é igual a quem? Ao trabalho. Bacana? Beleza. Então, já vimos o conceito de potência. A gente já viu que potência relaciona trabalho com o tempo, né? E vamos introduzir mais novos conceitos utilizados em potências em máquinas. Tá? O que é uma máquina? É um equipamento que utiliza uma energia para executar um trabalho. Bacana. Se ela executa um trabalho, ela vai executar esse trabalho em um intervalo de tempo. Então, ela precisa de uma potência. Então, eu vou verificar o seguinte. Aqui eu tenho um ventilador. Beleza? Talvez é errado, mas é um ventilador. Aqui eu tenho um ventilador. Esse ventilador precisa de energia para funcionar? Sim. Quando você pluga o ventilador da energia em uma tomada, ele vai puxar uma quantidade de energia para que ele funcione. A quantidade de energia que ele puxa da energia elétrica, né? No intervalo de tempo, é a potência total que ele utiliza. Beleza? É a potência total que ele recebe. Não utiliza, não. É a potência total que ele recebe. É o quanto você gasta de energia. Beleza? Bacana. Mas nenhuma máquina funciona a 100%. O que é a funciona a 100%? Ela não transforma toda aquela energia elétrica que ela puxou, né? Em energia de ventilação. Né? Ela tem um rendimento. Por quê? Parte da energia que ela puxou da rede elétrica, ela vai dissipar essa energia em forma de calor. Ela vai se perder. Beleza? Então, ela puxa uma quantidade de energia. Parte dessa energia, ela transforma em potência útil, nesse caso aqui, ventilação, que é o que você quer. E parte dessa energia é dissipada. Normalmente em forma de calor. Mas por que é dissipada? Você puxa a energia, não puxa? Você não precisa rodar aqui os motores elétricos? Precisa. Eles precisam desmancar, eles precisam estar lubrificados, tem atrito. Não é isso? Então, ocorre uma perda de energia. E atrito gera calor. Então, você perde energia em forma de calor. Então, na verdade, é o seguinte. Você recebe uma potência total grande. Parte dessa potência você utiliza. E parte dela você perde em forma de energia dissipada. Isso significa o seguinte. Que eu recebo isso. Disso aqui. Parte agilizada e parte dissipada. Ou seja, a potência útil mais a potência dissipada é igual à potência total. Potência total é igual à potência útil mais a potência dissipada. Aqui, ó. Potência total. A potência total recebida, nesse caso específico, é o quanto você recebe energia elétrica. Potência útil. Efetivamente utilizada, que é a potência útil. É o quanto ele gera de ventilação. E a potência dissipada é o quanto? A potência dissipada é a potência perdida. Ela não é utilizada. Ela é perdida em forma de calor. Beleza aí, galera? E esse conceito aqui é muito importante para nós definirmos o próximo passo agora, que é o nosso rendimento. Né? E o que seria o rendimento? Né? Vamos lá. Rendimento. Para qualificar uma máquina quanto à sua eficiência, definimos a grandeza rendimento, qual é a letra pede? É a letra pede aqui, esse Nzinho aqui, né? Como sendo o coeficiente entre a potência útil e a potência total recebida. Você vai falar assim, ó. O N, que é o rendimento, é igual à potência útil sobre potência total. Você vai falar assim, ó, professor, qual seria o ideal? Que a minha potência útil fosse exatamente a potência total. Ou seja, tudo que eu recebesse de potência, eu utilizasse. Mas se isso acontecesse, significaria o quê? Que eu não teria, eu teria zero de potência dissipada. Então, nesse caso específico, se minha potência útil fosse igual ao potência total, vamos lá, a potência útil fosse 1.000 watts, e a potência total, 1.000 watts. Qual seria o meu rendimento? Seria 1. Esse 1 significa o quê? 100%. Porque 1 sobre 100 é, 1 vezes 100 é 100%. Seria isso aqui, ó. Né? O que que é rendimento 1, ou rendimento 100%? Significa o seguinte, que 100% é a potência total, é utilizada, é convertida em potência útil. Eu não perco nada. Mas a gente sabe que isso não acontece. Então, na verdade, o rendimento sempre vai ser um número menor do que 1. Por quê? Porque sempre a potência útil vai ser menor do que a potência total. Vamos supor o seguinte, eu tenho uma máquina em que ela recebe, ela recebe, não sei, a potência total, quando eu pulo a energia lá, é quanto? 1.000 watts. Beleza? Potência total é 1.000 watts. Mas, desse 1.000 watts, ela transforma em potência útil, apenas o quê? 800 watts. Então, potência útil é o quê? 800 watts. Ou seja, ela recebe 1.000, mas só segue em forma de energia de trabalho útil, 800 watts. Beleza? Ela recebe 1.000, mas só transforma em potência útil, 800 watts. Significa o seguinte, quanto que ela perdeu? Ela perdeu o quanto? 4.000. Entrou 1.000. Só utilizou 800, só que ela perdeu o quanto? 200. Então, a potência dissipada é 200. 200 watts. E qual é o rendimento? O rendimento não é potência útil sobre potência total, então é rendimento. Quem é a potência útil? 800. Sobre potência total, o que é? 1.000. Então, o rendimento é igual a quanto? 0,8. O rendimento sempre vai ser um número menor que 1. E para colocar isso em forma de percentual, basta eu multiplicar por 100. Quando eu multiplico por 100, 0,8 vezes 100 é igual a quanto? 80%. Então, o rendimento dessa máquina aqui é 80%. É óbvio, ela recebe 1.000. E de 1.000, só 80% de 1.000, ela transforma em potência útil, que no caso é quanto? 800. Entendendo isso aí, galera? E o rendimento é uma fração, pode ser um decimal, se é um número menor que 1, ou em percentual, se multiplicar por 100. A potência total é a potência total recebida em watts, e a potência útil é a potência efetivamente utilizada também em watts. Beleza aí, galera? Então, com isso, nós determinamos os conceitos de potência, tipo de potência, e fechamos com o rendimento das máquinas. Espero que os senhores tenham entendido. Nós nos encontramos nas próximas aulas de resolução de exercícios. Um bom dia para vocês. Tudo de bom.